Salve, salve, aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você os melhores momentos das nossas corridas online que eu trago aqui direto da Twitch, tá? Se você quiser correr comigo, eu estou na Twitch das 5, 6 horas até as 8 e das 22 horas até 1, 2 horas da manhã a gente tá correndo, tá? É só você aparecer lá, olha a minha gamertag FRT Muca Romero, manda uma mensagem pra mim e eu te convido pra sala, beleza? Hoje eu estou trazendo esse Ford Mustang da Dubert Design, um carro que é bugado, esse carro aqui é bugado ele não tem, os números dele de aderência são bem inferiores, tá? É um carro que se você for pelos números, você não pega ele só que aí quando você coloca ele na pista, os números dele de força de lateral é assim você olha e não pega o carro, mas é aquele tipo de carro que você acha, né? porque o Forza Horizon, que nem o Rony RS, que anda na neve na classe S2, é um carro que, mano, como assim, velho? A gente tem um Apollo que tem muito mais aderência do que ele, se você colocar um pneu de rally ali, não anda igual ele, entendeu? É aqueles típicos carros bugados, esse carro aqui é, ele é de DLC, é um carro que pra quem é competitivo compensa comprar essa unidade aqui esse carro eu compraria o Porsche 911 2019 porque eu sou fã da Porsche tem o TVR Griff também, que é um excelente carro que eu recomendo pra caramba, um carro que é ótimo na neve também só que eu acho que esse carro aqui é o melhor carro pra neve que tem na classe S1, na minha opinião porque ele tem uma arrancada violenta, tem uma arrancada muito boa ele tem uma aceleração legal, depois que ele desenvolve ele consegue segurar é um excelente carro, tá? Eu recomendo demais eu não sou muito de, quando eu compro um jogo, eu não sou muito de comprar a versão super completa do jogo eu gosto de comprar uma versão básica, depois eu compro alguns carros que eu gosto, né? agora se você é fotógrafo, cria conteúdo, aí é bom ter todos os carros pra você ter muita opção pra tirar foto, por exemplo Corrida de rua número 2, agora a gente vai de ATS GT 2018 esse carro aqui o pessoal pergunta muito se eu fiz a tonagem dele, o pessoal pede pra eu fazer e eu não trago muito esse carro porque eu não gosto muito desse desenho atrás dele a dianteira dele é engraçada, parece uma McLaren agora a traseira dele eu acho muito estranha não essas bolinhas que é o farol traseiro mas esse negócio que corta o farol traseiro e vai ter lá embaixo eu achei meio estranho isso, tá? mas assim, fora isso, o carro é muito bom pra andar esse carro aqui com aerofólio fica top, o aerofólio do Forza porém, eu acho que, velho, acaba com o design do carro o carro já não é muito assim bonito a traseira e você coloca aquele aerofólio do Forza meu Deus do céu então, Mara, eu tô na expectativa aí do próximo Forza, né? que vai começar do zero como a gente havia pesquisado isso o Forza Motorsport 8 vai começar do zero tudinho, as pistas, mapeamento, os carros então, provavelmente, vai ser que nem o Forza Motorsport 4 pro Forza Motorsport 5 porque, assim, começou de novo, né? por causa do Xbox, o Xbox One porque o Forza Motorsport 4 era do 360 se você olhar o design do aerofólio do Forza Motorsport 4 que foi compartilhado no Forza Horizon 1 cara, é muito top parece aquele aerofólio do Nissan GTR Unismo, sabe? aquele aerofólio grandão, quadradão, bonito pra caramba eles trocaram por esse aerofólio que, cara, pra mim não combina de jeito nenhum os aerofólios dos carros HATS aqui no Forza Horizon, no Forza Motorsport cara, aquilo ali é uma vergonha, mano é muito, muito feio como você tá vendo aqui, é um carrapelão, tá? o COD tá aqui atrás eu acho que ele largou lá no fundão com esse carro aqui, é muito fácil você ganhar dependendo do que os Pro Plays são utilizados é um carro que eu recomendo bastante vamos de corrida de velocidade agora Zenvo TSR-S um carro que, na minha opinião, infelizmente ele é nerfado, tá? porque uma Centenário, que é um pouco inferior comparado com os números desse carro aqui anda muito mais do que esse carro, tá? infelizmente os desenvolvedores desse jogo aqui eles são meio que malucos, né? mas tá de boa lembrando, deixa o like aí, tá? dá um pause no vídeo aí deixa o like manda um salve nos comentários pra gerar engajamento no nosso conteúdo se você não é inscrito já se inscreva também, tá? pra você aproveitar as dicas de pilotagem dicas de assistência lista de top carros da classe A S1, S2, tá? e você aproveita e já se prepara para o Forza Horizon 5 que eu acredito que deve sair no final do ano que vem, tá? esse ano acredito que saia o Forza Motorsport 8, tá? porque eu vi um dos desenvolvedores que seguem a que está no nosso grupo do Facebook de Forza Horizon a comunidade Forza BR eu vi essa pessoa compartilhando no Twitter a data do evento que vai ter do Xbox que eu acredito que vai mostrar alguns jogos se não me engano, dia 23 desse mês agora desse mês que foi lançado o vídeo, tá? eu vi essa pessoa compartilhando e falando que vai ser um dia muito especial então provavelmente, né? não foi uma pessoa muito, assim importante na área de desenvolvimento do jogo, tá? mas foi uma pessoa que está ali, né? junto com a equipe de desenvolvimento do Forza Horizon compartilhou essa data então provavelmente a gente pode ter um anúncio do Forza Motorsport 8 dia 23 desse mês, tá? finalmente, porque o Forza Motorsport 7 apesar que está muito cheio o lobby ainda ele está um pouco defasado e saturado também, né? agora a gente vai de Nissan GTR 93 um carro que não tem velocidade final, tá? porque o pessoal estava pedindo para eu fazer esse carro aqui mais para o modo campanha um carro Easy Drive, tá? aproveitar na classe S1 cara, esse carro aqui tem uma arrancada boa eu fiz uma comparação dele no modo rivais com a arrancada do Nissan do Ford GT e ele acompanhou o Ford GT até um certo tempo mas depois ele não conseguiu acompanhar muito, tá? por muito tempo ele perdeu velocidade final parece que ele não tem força apesar que o torque dele não cai, tá? ele tem uma potência interessante como você está vendo ele consegue acompanhar um ATS, ó curva ele tem curva, tá? ele tem muita aderência, né? curva ele tem muita aderência um carro que segura bem nas curvas de alta como você vai ver aqui, ó ele consegue fazer dentro da pista o pessoal foi lá para fora na curva de alta talvez não conseguiu pegar o ângulo, né? da curva aqui também ele consegue andar bem só que, mano ele quando chega no estrésentão ali ele fica... morre, sabe? ele não consegue só suar na descida aí talvez ele dá uns 315 mas, cara essa pista aqui ele se dá bem porque é uma pista que tem bastante curva uma pista que precisa de aceleração esse carro aqui tem eu acho que é porque esse carro aqui deve ser um carro classe A, né? apesar que na classe A tem outras opções bem melhores do que essa aqui consegui trazer para a classe S2 com uma nobra boa com uma aderência legal só que, cara velocidade, nada outra coisa eu estava conversando com o Cod ele falou para mim que essas dicas de configuração que a gente tem aqui da nossa comunidade elas servem no Forza Horizon 3, mano se você joga o Forza Horizon 3 aí você pode pegar como base não a força de lateral, né? porque lá é diferente mas a questão de diferencial pressão de pneu essas coisas funcionam lá também, tá? principalmente o diferencial que é uma coisa que faz os carros virarem então fique ligado, beleza? espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo